Deixar o país e apostar uma vida longe de casa requer sacrifícios, principalmente financeiros, né? Os custos de uma viagem legalizada para os Estados Unidos, por exemplo, não saem por menos de 25 mil reais. E quem se arrisca via México pode pagar com a vida. Quem conhece a vida lá fora aconselha. O visto é a melhor alternativa para o começo do sonho americano. A reportagem está aqui, pode balançar. A cidade de Governador Valadares, ao longo dos anos, foi referência quando o assunto é migração internacional. Na região leste de Minas Gerais, a migração em maior demanda para os Estados Unidos, independente se legal ou não, tem custos. É uma grande diferença, né? Para a migração documentada, quem vai numa migração documentada tem que buscar o consulado americano, né? Se é para os Estados Unidos e exige visto, então precisa desse documento. E existem várias formas de fazer isso. Primeiro tem que fazer o agendamento, que vai ser marcada uma data. Nessa data, alguns são chamados para ir presencialmente e outros não. Mas a maioria, quando é o primeiro visto, tem essa chamada presencial. E aí lá tem que apresentar as documentações e o visto pode ser concedido ou não. Existe todo um trâmite feito pelos funcionários do consulado no sentido de verificar se a pessoa realmente está indo para o trabalho ou se está indo dentro daquilo que ele está pedindo. Porque quando você vai ao consulado, está pedindo o visto. Quem vai pedir o visto de turista tem que ter o perfil de quem vai fazer turismo. E quem vai pedir, né? Existem outras formas também. É possível pedir visto de trabalho, visto de estudo. E aí esses vistos também exigem diferentes documentações. Mas é tudo feito através desse agenciamento. O procedimento para morar fora do país, além de reunir a documentação, também é necessário desembolsar valores por volta de 5 mil dólares, coisa de 25.600 reais na cotação atual. E podem alcançar até 30 mil dólares, coisa de 157.700 reais. Preenche toda a documentação desse formulário. Indica, explica como que deve se comportar, como deve se vestir, o que deve responder, como que os documentos devem ser encaminhados. Então isso tudo ajuda. Essa agência vai cobrar um valor também por esse serviço. E isso então ajuda principalmente as pessoas que não têm muita habilidade em fazer esse serviço. E até mesmo pessoas que vão para fazer turismo mesmo, utilizam esse serviço. Porque é muito prático. Os Estados Unidos possibilitam uma das maiores variedades de vistos. E ter acesso à América do Norte via a ação de coiotes, costuma, em alguns casos, ser mais onerosa e perigosa que a maneira legal. Existem várias maneiras que são utilizadas para financiar essa passagem pela fronteira, que é um custo alto, não é um custo barato. Hoje, por exemplo, quando migram famílias, existem relatos de família que pagaram 60 mil reais. Então é um valor significativo. E como é que eles fizeram? Por exemplo, o último relato que eu tive, a pessoa relatou que vendeu a moto. Ela tinha a moto, o marido tinha um carrinho. Então venderam a moto, o carro de 89. Era um carro mais velho, mas venderam todos os móveis da casa e ainda pegaram empréstimos com familiares. E ela foi demitida. Então, nessa demissão, ela pegou também o fundo de garantia, conseguiu fazer um total de 60 mil e pagou para ela, para o esposo, para os dois filhos e para a sogra. Então foram cinco pessoas da família que migraram. A Jamile foi morar nos Estados Unidos e teve a documentação legalizada pelo fato do pai e a mãe dela receberem o benefício do Green Card, por consequência, a cidadania americana. Eles já estavam no país, já tinham alguns anos, bons anos. Eu já tinha mais de 10 anos que eu não via minha mãe. Eles conseguiram alcançar o último ano da lei de trabalho. Foi onde eles conseguiram se legalizar e acho que foi até a última lei que teve de trabalho. Foi onde eles legalizaram a mim e aos meus irmãos também. A experiência de migrar teve progresso. A empresária trabalhou com limpeza de casa e oferecia emprego a muitos brasileiros que chegavam de forma indocumentada. Sem contar no que elas deixavam para trás, né? Que eu acho que é família, às vezes algo que a pessoa constrói uma vida toda para largar tudo aqui, para ir tentar uma vida melhor nos Estados Unidos e passa por muita coisa até chegar lá e conseguir talvez realizar o propósito, que também não é fácil. E fica o conselho aos desavisados que, a qualquer custo, querem realizar o sonho americano. Se alguém quer ir morar nos Estados Unidos, que tente um visto primeiro, que tente ir de uma forma legal. Por quê? Quando você não tenta um visto e já toma o caminho de ir ilegalmente para os Estados Unidos, quando você chega lá, você se depara com uma realidade que não é o que realmente eles falam. Então, você deixa aqui família, você deixa filhos, você deixa talvez tudo que você conquistou para ir atrás de algo que talvez não é tão a realidade como as pessoas falam. Então, eu acho assim, os Estados Unidos é muito bom, como o Brasil também é. E eu acho que se você tem a chance de estar aqui, bem, fique aqui. Porém, se você tem um sonho de migrar para outro país, que tente o visto. É, procurar, né, uma turma que manda bem nisso aí, né? Eu tenho um grande amigo Juninho Dias, Abissac, sou especialista. Alô, Juninho! É, preenche o formulário direito aí. Você já tentou lá, Jarão, visto? Já tentou lá, Monier? Hã? Você sabe que tem que preencher o formulário, né, Jarão? Aí você se coloca no formulário assim, sou amigo do Nico, senhor consul. Pode chamar ele de senhor? Senhor consul? Você fala seu consul, que aí você vai ver, eu tenho que enrolar para o seu lado. Visa negado, pá! Não, mas a turma da nossa região leste, eu dia sonho que as pessoas que ocupam os cargos políticos aqui, que um dia eles se reúnam com o consulado norte-americano e conversem com eles a respeito da política de tratamento diferenciado em relação às valadarenses, especialmente às pessoas do leste de Minas. porque essa paixão por morar nos Estados Unidos, isso advém lá da década de 60, 70, através de parcerias, cidades irmãs. Quem conhece a história sabe aí, a turma da mica, né, que exportava, a turma contratava mão de obra aqui, levava gente daqui, a turma que mexe com pedras. Então, todo mundo acabou tendo essa paixão. Agora, chega lá, chegar no consulado, só de ter o nome do governador Haddad já tem o vice-negado, aí também é brincadeira, né? Hã? Por dia. Agora eu sou, eu concordo com essa informação da moça ali, ó. Antes de tentar essas aventuras, vai lá no consulado, né, na embaixada, onde quer que seja, e tenta direitinho o visto, né? Fala, eu tô querendo ir lá. Não conta mentira, não que ele descobre mentira rapidinho nos Estados Unidos, viu, Lamonier? Hã? Descobre? Negócio é que fica falando que gosta de mim, não. Se você falar que gosta de mim na frente do consul, ele fala e não gosta de você, não. Essa Lamonier não gosta de você, vai falar desse jeito. Então, pode usar meu nome lá, fala que é meu amigo. Chega lá no consulado e fala, eu assisto o Balan Geral. Aí já era. Aí é visto, garantido. Visa concedido. Alô, Juninho, alô, Bissag. Diz o Jarão que vai te procurar aí, hein.